Olá pessoal, vamos então para o nosso último distúrbio de hipersensibilidade, que é a hipersensibilidade alimentar. Assim como a DASP, assim como a atopia, a hipersensibilidade alimentar também é um distúrbio alérgico, é uma reação de hipersensibilidade. Aqui a diferença, na DASP o antígeno é uma proteína da saliva da pulga, na atopia são antígenos ambientais, e aqui é um antígeno proveniente da dieta. Mas não confundam, a manifestação é tegumentar, não é uma manifestação gastrointestinal. Não podemos confundir hipersensibilidade alimentar com intolerância dietética ou até mesmo com doença intestinal inflamatória. São coisas absolutamente distintas. Distintas, na maior parte das vezes, o antígeno dietético é uma proteína, já é frequentemente a proteína de origem bovina. Então a etiopatogenia consiste em uma hipersensibilidade alimentar. O alérgico, como eu acabei de dizer, em geral é uma glicoproteína presente no alimento, frequentemente proveniente de carne bovina. Mas não obrigatoriamente. Muitos outros produtos podem causar hipersensibilidade, como por exemplo, produtos lácteos, frango, trigo, ovos, milho, soja. Tudo que possivelmente é utilizado na ração pode eventualmente causar uma reação de hipersensibilidade alimentar. Então não é restrita a proteína bovina, mas frequentemente relacionada à proteína de origem bovina. Do ponto de vista clínico, pessoal, ela é a terceira alergopatia mais comum, perdendo aí então para a DASP e para a dermatite atópica, e é considerado um diagnóstico diferencial em qualquer cão que apresenta prurido. Então quando o cão coça, tendo ou não tendo lesão, a hipersensibilidade alimentar é sempre uma possibilidade. Assim como nas outras alergopatias, o prurido é fundamental no diagnóstico. Embora a literatura nos fale que alguns animais com hipersensibilidade alimentar apresentam infecções recorrentes sem necessariamente ter o prurido. Então em alguns animais pode ocorrer aparentemente uma hipersensibilidade caracterizada por infecções recorrentes sem necessariamente ter um prurido muito evidente. Mas não confundam a cabeça de vocês. Pensem que a hipersensibilidade alimentar, assim como a atopia DASP, está intimamente relacionada a prurido, a coceira. Então continuando com as características clínicas, pessoal, vou dar um resumo para vocês. Pensem na atopia. O quadro clínico é simile, é semelhante, é praticamente o mesmo da atopia. Não dá para diferenciar clinicamente. O quadro é idêntico. Lesões, quadro pruriginoso, lesões eritematosas, pode ocorrer o desenvolvimento de lesão popular, como a gente falou no quadro agudo da atopia. Com o tempo, a lesão cronificando, vai aparecer lignificação, hiperpigmentação, podem acontecer infecções recorrentes, com formação de pústula e crosta, alopecia por autotrauma, igualzinho a gente viu na atopia. Do ponto de vista clínico, as doenças são absolutamente idênticas. Quando que eu vou, então, professor, suspeitar de hipersensibilidade alimentar? Naquele animal em que você fez um diagnóstico clínico de atopia, mas ele tem respondido mal à intervenção terapêutica. Ele responde pouco, apenas parcialmente ou nada, ao uso de corticoide e outras abordagens terapêuticas. Então, nesse sentido, você tem que suspeitar, de fato, da hipersensibilidade alimentar e fazer o diagnóstico diferencial. Tudo bem? Então, está aqui o exemplo de um paciente com hipersensibilidade, não é o paciente meu, foi retirado de um artigo. A gente vê aqui uma intensa hiperpigmentação com lignificação, acompanhado de eritema em região axilar, torácica ventral, região periocular com blefarite. Percebam que o quadro é muito semelhante ao de dermatite atópica, clinicamente indistinguível. Bacana, pessoal? Os diagnósticos diferenciais são todas as enfermidades que a gente viu até agora que causam prurido. A atopia, a DASP, a escabiose, tá? As outras enfermidades, na verdade, são comorbidades, como a foliculite bacteriana, a malacesiose, a seborreia. Então, devem ser consideradas no contexto de fatores agravantes, assim como a gente viu na dermatite atópica, mas que podem confundir o diagnóstico, porque causam lesões diversificadas. No caso da foliculite bacteriana, causa pústula, causa exudação, crostas. No caso da malacesiose, causa pigmentação com pele grachenta, untosa. Então, a gente tem que levar isso em consideração na avaliação clínica desses pacientes com prurido e com característica lesional que sugirem infecção. Pode haver por trás dessa infecção, como a gente já cansou de dizer, um distúrbio alérgico. A atopia é um deles, a hipersensibilidade alimentar é outro. O diagnóstico da hipersensibilidade alimentar é feito por meio de uma dieta de eliminação, ou melhor dizendo, uma dieta hipoalergênica, que deve ser utilizada por um período de, no mínimo, 10 a 13 semanas. Não menos do que isso. Então, vejam que é um diagnóstico laborioso, que demora tempo para ser firmado. Você pode utilizar para fazer esse diagnóstico uma dieta comercial hipoalergênica ou uma dieta caseira hipoalergênica. Então, você tem que chegar a um consenso com o proprietário, com o tutor, qual vai ser a melhor estratégia diagnóstica especificamente para aquele paciente. No caso da dieta caseira, você tem que procurar utilizar uma proteína original. Ou seja, aquela que nunca foi ingerida pelo paciente. Então, você pode utilizar aí como sugestões carne de peixe, carne de cordeiro, coelho, peru. São todas proteínas com as quais o paciente nunca teve contato. O mais prático, de fato, é o peixe. Porque encontra em qualquer boteco para comprar. E aí, você fornece uma dieta de peixe, arroz e batata. Sempre a base vai ser o arroz e batata, dois terços, com um terço de proteína. Peixe, coelho, peru. Aí, o que o tutor preferir utilizar. O importante é que nada pode ser administrado além dessa dieta. Se chegou lá na terceira ou na quarta semana, ele deu um petisco, o antígeno entrou no organismo e pode disparar uma resposta de hipersensibilidade e atrapalhar todo o diagnóstico. Então, é muito importante que nada, absolutamente nada, seja administrado além desta dieta de arroz, batata e uma proteína original ou da dieta hipoalergênica comercial. O que indica o diagnóstico de hipersensibilidade alimentar? A melhora do prurido ao longo da utilização com essas semanas. Tá joia, pessoal? Então, a gente vai vendo, em geral, a melhora começa a partir de quatro semanas, mas ela pode demorar um pouco mais para acontecer. Então, você deve estender essa dieta por pelo menos, como a gente já falou aí, oito, dez, doze semanas para ver um resultado mais efetivo. De maneira ideal, para confirmar mesmo o diagnóstico, você teria que fazer um desafio alérgico, voltar com a dieta antiga para ver se o paciente vai piorar. Mas a maioria dos tutores não querem fazer o desafio, porque já passaram um perrengue nanado fazendo o teste com a dieta hipoalergênica. Então, em geral, quando há uma melhora, a tendência é a manutenção da dieta hipoalergênica para tratamento. Então, a gente sai do rol de diagnóstico para fazer, então, a dieta como forma de tratamento. Então, o tratamento nada mais é do que a utilização da dieta de forma indefinida. Você pode fazer tanto a dieta caseira como a comercial. Lembrando que na dieta caseira ela tem que ser equilibrada. Então, nesse contexto, procurar um nutricionista veterinário normalmente é a melhor opção. Embora existam receitas de dieta hipoalergênica nos livros de clínica, nos livros de dermatologia que podem ser utilizadas. Tudo bem, pessoal? Então, a hipersensibilidade alimentar relativamente simples, de bom prognóstico, uma vez diagnosticada. O problema é que o diagnóstico não é tão simples assim. Às vezes é difícil a gente conseguir definir com clareza um diagnóstico de hipersensibilidade alimentar. Na minha experiência, eu vejo ela como uma alergopatia pouco prevalente em relação à atopia. A imensa maioria dos casos é, de fato, de dermatite atópica. Mas a gente tem que estar preparado também para diagnosticar aqueles pacientes que tenham o componente de hipersensibilidade alimentar. Professor, o paciente pode ter hipersensibilidade alimentar e ser atópico? Pode, tá? E esse paciente, sem sombra de dúvida, é um pesadelo do ponto de vista clínico e terapêutico. Tá joia, pessoal? Finalizamos, então, as doenças de hipersensibilidade falando das principais dela. E, evidentemente, que existem outras, mas aqui na graduação as que mais interessam são a atopia, a dasp e a hipersensibilidade alimentar. Se tiverem dúvidas, não deixem de me procurar nos nossos canais de comunicação. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.